Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Sem você saber, sua vida passa a ser você versus o universo. Seu único problema é que sua estrutura mental se tornou uma bagunça, você pode facilmente reorganizá-la. Sadhguru, no desamparo, muitos jovens começam a pensar em dar o passo extremo de acabar com a própria vida. Neste tópico, muitas perguntas foram feitas. Uma delas é, muitos de meus amigos mais próximos são suicidas. O que eu poderia fazer para ajudá-los a se livrar desse pensamento? E eles não querem fazer yoga. Isso vai longe. Então, vamos responder pelo fim. Primeiro de tudo, o que é yoga? Bem, agora, infelizmente, mesmo neste país, onde tudo começou, a ideia das pessoas sobre o yoga é, na verdade, um rebote vindo da costa americana. Eles pensam que yoga significa se contorcer em várias posturas, posturas impossíveis, que você deve parecer sobras de macarrão. Não, eu quero que você entenda o que yoga significa. Yoga significa união. União significa... Veja, neste exato momento, você está aqui, você está respirando? Seu amigo também está respirando? Você acha? Ok. Claro, você está comendo, está bebendo água. Existem muitos outros níveis de transações, mas pelo menos essas coisas bem físicas, você entende? Sem essa transação, você não pode existir, não é? Olá? Então, de certa forma, o que isto está lhe dizendo é que você é apenas uma pequena criatura, apenas um pequeno pop-up. Você tem pop-ups na tela do seu telefone, que faz pop-up e pop-out. Neste planeta, você é apenas um pop-up e você vai pop-out. Sim. Então, você acha que é uma existência individual por si só? Não. Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Se você não comer ou beber, você morrerá? Não apenas isso. Cada célula, cada partícula subatômica neste corpo está em transação. Se a transação não acontecer, você não pode existir por um momento. Mas, psicologicamente, você se coloca em tamanho casulo que você acha que é uma existência individual inteiramente por si só. Yoga significa que você conscientemente desfaz os limites de sua individualidade, porque se você não desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, então, sem saber, sua vida passa a ser você versus o universo. É muito... Você deve me ouvir nisso. Você pode seguir meu conselho sobre isso. É uma péssima competição para entrar. Você versus o universo. Definitivamente, você vai sentir vontade de morrer quando você enfrenta uma competição tão grande. Não vale a pena viver. Será assim? Então, como as pessoas normalmente lidam com isso é se destruindo um pouco de forma inconsciente. Alguém cai de amores por outra pessoa. De repente, eles abrem um pouco os limites de sua individualidade para alguém. A expressão inglesa, cair de amores, é uma boa expressão. Porque algo de você tem que cair. Você não pode subir de amores. Você não pode voar de amores. Você não pode escalar de amores. Você tem que cair de amores. Isso significa... Isso significa que algo de você tem que ser removido. Algo de você tem que cair. Você tem que abrir espaço para outra coisa. Um pouco de yoga inconsciente que você fez. Ele ainda não quer fazer yoga? Então, esse anseio de se tornar, de romper limites, se isso encontrar uma expressão física bem básica, chamamos isso de sexualidade. Se encontrar expressão emocional, chamamos de um caso de amor. Se encontrar uma expressão mental, será rotulada como ambição, conquista ou simplesmente compras. Se encontrar uma expressão consciente, chamamos de yoga, em sua vida, o que você acha, o que quer que você faça na sua vida, é melhor fazer conscientemente ou inconscientemente? O que você acha? Conscientemente? Então, se você inconscientemente desfizer seus limites, entenderá que está construindo desnecessariamente uma estrutura psicológica na qual se sente preso. Se você desfizer conscientemente, é chamado de yoga. Se você desfizer fisicamente, é chamado de sexo. Se você desfizer emocionalmente, é chamado de amor. Se você tentar desfizer mentalmente, é chamado de realização, conquista, ambição, concretização, vitória, esse tipo de coisa. Mas todas essas coisas, quanto tempo elas duram? Momentaneamente, porque é inconsciente. Se você desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, poderá se sentar aqui, como o universo, com a mesma estabilidade, com a mesma estabilidade, onde você quer morrer e ir? Porque tudo o que não foi feito por você, você não tem o direito de destruir, não é mesmo? Você fez esta vida? Olá? Você fez esta vida? Você é capaz? Não. Então, como pode? Seu único problema é que, sua estrutura mental se tornou uma bagunça, você pode facilmente reorganizá-la. Eles devem fazer yoga.